Gente, China e Rússia voltaram a comprar carne do Brasil e com isso a previsão é de novo aumento no preço. Essa notícia de que eles voltaram a comprar carne é boa só para quem vende a carne, porque para a gente que compra aqui, né, Patrícia, tem aquele efeito de subir o preço, porque aí eles priorizam as exportações. E ainda tem as festas de fim de ano, que normalmente já jogam o preço lá para cima. Estou achando que a ceia desse ano vai ter que ser vegetariana. Exatamente, Fernanda, se não vai ser bem salgada, viu? Aquela carne que estava embargada, parada ali em portos, né, por conta do embargo da China, ela foi liberada, né, tinha esse estoque retido nos portos, essa carne foi liberada e agora a tendência é que volte, né, essa venda e essa exportação para a China também, para a Rússia. E isso a gente sente aí no bolso, né, aqui no açougue mesmo, olha só, eu estive aqui há mais ou menos um mês, e o contrafilé estava R$ 39,00, já começou a subir, olha só, R$ 44,90, voltou para aquele patamar que a gente já tinha visto antes de recorde no preço da carne de boi, né. Para falar com a gente sobre esse assunto, a gente conversa aqui com o Silvio Carlos Yasunaga, que é presidente do CIN de Açougue. Bom dia para o senhor. Bom dia. Já teve aumento, mal liberou, mal voltou aí nessa venda para a China, está voltando aos pouquinhos, já tem aumento. Por quê? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia, Fernanda. Nós temos um aumento agora, há sete, dez dias atrás, né, em função da pouca oferta do boi no mercado. Isso é o que mais a gente ouve dos frigoríficos. Então, nós tivemos uma baixa no preço da carne, num período de 30, 40 dias, né, e em menos de uma semana ela já retornou com o preço que era antes, mesmo sem a China voltar a comprar. Para se ter uma ideia, Fernanda, quando teve aquele embargo, fechou tudo, né, a rouba do boi chegou a custar R$ 240,00. Antes estava em R$ 350,00 e agora está voltando para esse patamar aí, passando dos R$ 300,00, chegando a quase R$ 350,00 a rouba do boi. Agora, esse aumento para os açougues também não é uma coisa boa, né? Não, de forma alguma. Quando a carne teve aquela baixa, nós sentimos uma melhora nas vendas, né, no consumo da carne bovina. Agora, com esse aumento, em menos de uma semana, a gente já vê a retração do consumidor de forma bem significativa. Então, as nossas vendas caem muito com esses aumentos. O cliente some ou então migra ali para a carne de porco, para a carne de frango. Como está a situação hoje desses outros tipos de carnes, de porco e também de frango? Então, a gente tem o cliente na loja, mas a gente sente que a compra dele é menor e, com certeza, migra para os cortes como a carne de frango, a carne suína, né, que hoje estão com os preços mais estáveis. Agora, fim de ano, normalmente a gente já espera que ele aumente no valor, porque também aumenta a procura, né? Normalmente o pessoal no Natal tem ali a leitoa, né, o pernil. Esse aumento também pode pesar por conta das compras do final de ano? Olha, a gente sente que essa expectativa de aumento nas vendas, ela traz uma pressão de alta. Mas o que nós estamos vendo no nosso negócio, nas nossas vendas, é um poder de aquisitivo do consumidor pequeno. Então, assim, a gente não vê espaço para que a gente possa aumentar esses produtos ou repassar esses preços. A gente espera que esses preços se estabilizem da forma que estão, para que a gente possa manter nossos lindos de venda. Agora, dá para entender, você disse aí que está faltando boi, né, até uma expectativa também, um dado divulgado. Dá para entender o porquê que está faltando boi? Tem algumas justificativas, o senhor saberia me dizer? Olha, o que a gente mais ouve dos frigoríficos para justificar esses aumentos, que são constantes, quase que diários, é a pouca oferta do boi para eles, né? Então, a gente imagina que aquela pressão que o produtor tinha com o boi que já estava pronto para exportação e que veio para o mercado, acabou. Então, hoje, o boi, eles estão com menos pressão, soltam o boi para o pasto, né, para segurar até que tenha um preço que seja compatível com o custo de cada um. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Fernanda. É cada um defendendo ali o seu lado. A gente viu aqui o Sindiaçougui dizendo que não é favorável, né, esse aumento expressivo nos preços, cai também o número de vendas. E quando a gente conversa ali com o pecuarista, ele diz que está sofrendo, né, que está tendo prejuízo. E muitas vezes eles negam que estão segurando este boi aí, que estão soltando, para não ter esse abate precoce. Mas a gente sabe que isso pode acontecer. Então, segurando esse animal, esse valor também pode aumentar. E a rouba aí sim a gente está acompanhando, né, volta a ficar mais cara. E a gente sente isso aqui nos açougues, no bolso, o consumidor sai afetado. Não estão confirmando nada, né, a gente ouve sempre todos os lados. O frigorífico também diz que não tem ali o boi para poder vender e tudo encarece. Então, a gente fica aí, tentando ouvir todos os lados para tentar entender o porquê desse preço lá na altura. A China acabou de liberar este embargo e a gente já sofre com o preço. Eu volto com você. É isso, Patrícia. O fato é que pecuaristas choram muito, né? Então, eles dizem para a gente, eles têm a justificativa deles também. Mas, na verdade, a gente entende que o mercado internacional é muito mais interessante para eles. Então, os bois que eles têm, eles priorizam a exportação, com certeza. Obrigada pelas informações.